E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Cristiano Ronaldo e sobre o jogo de ontem da Champions League. Então assista o vídeo até o final, por favor, assiste até o final. Antes queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball, um aplicativo de graça de futebol, onde você encontra tudo. É estatística, é transferência, é notícia, tudo que você quer saber de futebol você encontra no OneFootball. O primeiro link é de graça, pega Android, iOS, então baixe aí, é o primeiro link. Outra coisa também, essa semana ou na outra vai ter uma novidade aqui no canal, então fiquem ligados aqui. Caso você me siga no Instagram, você vai saber antecipado, antes que as pessoas aqui do YouTube. Então me siga no Instagram, ThiagoLeonelTix, vai estar na descrição e eu vou tentar botar aqui na tela, caso eu lembre, porque eu sempre esqueço. Então sigam lá que lá vocês vão saber primeiro a novidade aqui do canal. Então vamos para o vídeo de hoje que eu quero conversar com vocês sobre o Cristiano Ronaldo. Eu acho que a maioria aqui do canal já sabe que eu sou muito fã do Neymar. Acho que quase todos os vídeos aqui do canal eu estou com a camisa do PSG. E eu sou muito fã dele, eu tento não perder nenhum jogo do PSG, nenhum jogo dele ali no campeonato francês. Eu tento, né? Às vezes eu perco um jogo ou outro, mas eu estou sempre acompanhando. E antes que alguém fale alguma coisa, tá? Sou eu que sou fã dele, tá? Não precisa se doer ou algo do tipo. Cada um é livre para ser fã de quem quiser e eu sou fã do Neymar. Mas não é por isso que eu não admiro outros jogadores, como o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Eu acho uma coisa muito errada das pessoas que, cara, é fã de algum jogador e só por isso ela não gosta ou não admira os outros. Então apesar de eu ser fã do Neymar, eu admiro muito e gosto de ver o futebol do Messi e do Cristiano Ronaldo, que são, tipo, os maiores do futebol. Então eu separei aqui um bloco de notas com algumas coisas para eu conversar com vocês, porque eu sou a pior pessoa para explicar algo. Hoje de manhã eu estava assistindo um programa de TV aqui sobre esporte e tal. E eu vi uma mensagem que um cara que assistiu o programa mandou lá, que eu achei muito interessante, eu gostei muito da frase. Que é a seguinte frase, o Messi, ele é melhor jogador que o Cristiano Ronaldo, porém o Cristiano Ronaldo é maior que o Messi. Eu gostei bastante dessa frase, é uma frase um pouco vaga assim, mas dá para entender o que ele quis dizer. E eu gostei bastante dessa frase, eu só quis comentar ela aqui com vocês, porque apesar de ser uma frase pequena, diz muita coisa. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui do Cristiano Ronaldo é a liderança que ele traz para o time e para a equipe que ele está jogando. Você via isso no Real Madrid, tanto que vocês viram que depois que ele saiu do Real Madrid, o Real Madrid, mano, despencou. Tudo bem que saiu o Zidane também, mas o Cristiano Ronaldo era uma peça fundamental do clube, não só jogando, mas também no vestiário. Ele é tipo o capitão do time, sabe? Isso ficou muito visível no Real Madrid e está ficando visível na Juventus também. Porque imagina comigo, você é um jogador ali da Juventus, você vê o Cristiano Ronaldo chegando na Juventus, ganhando bastante. Um jogador de 34 anos, que já ganhou tudo na carreira, tudo que tinha para ganhar ele já ganhou praticamente, né? Falta algumas coisas, mas praticamente tudo o Cristiano Ronaldo já ganhou. Está com 34 anos, você vê ele chegando no seu time e você vê ele jogando numa Champions League, com o time perdendo o primeiro jogo de 2x0, o jogo da volta, ele tinha que fazer 2x0 no mínimo. Você vê esse cara se doendo, correndo, vibrando, indo atrás para fazer o gol. Imagina a vontade que você fica também. É por isso que eu falo que ele é muito importante não só em campo, mas também fora do campo. Porque ele é um exemplo para você seguir, sabe, em campo. E isso ficou visível nas duas equipes, no Real Madrid e agora na Juventus. Porque você viu o jogo da Champions League ontem, você viu um cara que estava muito afim de ganhar. Ele queria ir em cima, ele queria mostrar que ele está ali para ganhar, ele quer ganhar de novo. Então isso é uma coisa que eu admiro muito no Cristiano Ronaldo. É a vontade, a força de ganhar. Ele nunca cansa de ganhar, sabe. Outro exemplo também foi na Eurocopa de 2016, onde o Portugal foi campeão. Ele saiu machucado na final, mas você via que depois que ele saiu até o final do jogo, ele ficava vibrando, parecia um técnico ali no banco de reserva, gritando, pulando. Porque você vê que ele quer ganhar, mano. Ele traz essa energia. E para mim, eu acho que ele vai virar um Buffon assim da vida. Tipo, o Cristiano Ronaldo vai jogar até 40 anos em alto nível. Apesar do Buffon falhar aí no jogo contra o Manchester. Não é um assunto do vídeo, mas eu acho que ele vai ser tipo um Buffon. Ele vai ter 40 anos e vai estar jogando bem ainda. Porque ele treinou para isso. Você vê que ele tem um físico para aguentar até 40 anos, 50 anos, se duvidar. Então vamos fazer o seguinte, galera. Você é fã do Messi. Você é fã do Neymar, como eu. Ou você é fã do Cristiano Ronaldo. Vamos parar de discutir e vamos parar para apreciar esse momento que a gente está vivendo. Já parou para pensar, mano, que a gente está vivendo na era do Messi e do Cristiano Ronaldo? É tipo a era do Maradona e o Pelé. Já parou para pensar nisso? Você vai estar daqui 50 anos, 40 anos, se você vai estar falando com seus netos, sei lá, com seus amigos veinhos também. Ou vai ver no programa na TV os caras relembrando esses momentos que você viveu, mano. Você acompanhou o futebol deles. Então vamos parar para pensar nisso e vamos admirar, mano. Vamos admirar. Claro, vamos ser fã de quem a gente quiser, assim, a gente é livre para ser fã de quem a gente quiser. Mas vamos admirar e também vamos continuar com a zoeira, né? Sempre tem que ter a zoeira. Eu não estou falando para a gente ser chato e não ficar zoando o outro. Zoeira sempre tem que existir. Mas vamos admirar também, vamos admirar. Era isso que eu queria conversar com vocês. Provavelmente o vídeo não vai ficar muito longo. É mais uma troca de ideia que eu queria fazer com vocês sobre o Cristiano Ronaldo, sobre ser fã, sobre tudo, mano. E ontem eu fiquei muito impressionado. Mais um hat-trick. Mais um hat-trick num momento, tipo, crucial para a Juventus, para o Cristiano Ronaldo. Então isso só demonstra o tamanho do jogador que ele é. E eu quero que vocês comentem aí também a opinião de vocês. Se vocês são fãs de outra pessoa, mas admira também o Cristiano. Ou se você é fã do Cristiano, comentem aí também que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de seguir no Instagram. O aplicativo Lone Futebol também está na descrição. E não esquece de ficar esperto no canal que vai ter novidade essa semana ou na outra. Então fica ligado aí. Até o próximo vídeo. E tchau.